Água e sal integral, não é aquele refinado. A mistura, que supostamente melhora a fraqueza, indisposição, dores de cabeça e, curiosamente, até pressão alta, virou febre em vídeos das redes sociais. Já deve ter vindo muita gente falar que é legal colocar uma pitadinha de sal. Como funciona a água com sal integral? Beba água com sal todos os dias da sua vida. Cinco benefícios de tomar a água com sal. Tem receita ensinada até por influenciador criado por inteligência artificial. O detox mais barato que eu posso lhe ensinar e que vai te fazer um bem muito grande é você tomar três copos d'água três vezes por dia de preferência com um pouquinho de sal. Não é o sal cloreto de sódio que você tem na mesa, não. Esse aí é veneno. Você tem que aprender a usar o sal integral. E logo depois vem uma infinidade de pessoas interessadas. Mas até que ponto isso realmente é benéfico? Essa moda, ela é muito perigosa. O sal, da proposta original de ser saudável, tomar um litro de água com uma colher de sal, é um sal integral. Um sal de boa qualidade. E ele tem muito cloreto de sódio. Ele também vai jogar minerais fora. Aí não adiantou nada o processo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a quantidade de sal por dia não deve ultrapassar 5 gramas. Isso equivale a uma colher de chá não muito cheia. Apesar dos sais orgânicos serem considerados com mais nutrientes, não se pode afirmar ao certo a quantidade de cloreto de sódio que encontramos em cada embalagem. E isso pode fazer com que esse limite diário seja extrapolado. É importante lembrar também que durante o dia, a maioria das pessoas consome muita comida salgada. A Milena conta que quando se sente indisposta, prioriza a alimentação saudável e muita água. Para beber os 2 litros que precisa por dia não é fácil. Aí a única mistura que ela faz, às vezes, é uma essência para dar mais sabor. É uma água saborizada, uma água com gás. Eu prefiro bem mais do que beber uma água normal. Às vezes, uma água de coco, melhor que uma água natural. Eu me sinto melhor, mais fácil e melhora meu hábito diário que eu preciso. Mas até com água normal não dá para exagerar bebendo muito de uma única vez. A tabela é mais ou menos 2,5 litros para perto de 70 quilos. Essa é uma quantidade natural. Mas deixa eu dar um exemplo. Tem gente que tem muito suor. Tem gente que transpira, perde muita água. Estas pessoas, naturalmente, elas podem beber bem mais que 2,5 litros sem ter um problema. A maioria dos problemas acontece quando a pessoa é acostumada a tomar. Vamos colocar 2 litros. Aí ela inventa da cabeça, às vezes, e toma 5 litros num dia. E isso faz mal para a saúde também. Uma alternativa para ganhar disposição de forma mais natural seria a água com especiarias. Mas, de novo, sem exageros e não é para todo mundo. O chá verde, a base, tem cafeína nele, pouca cafeína. Poderia ser um estimulante. Então, alguns alimentos podem sim ser alguns estimulantes pela manhã. Por exemplo, o gengibre poderia ajudar sim. A canela pode ajudar sim. Milena é a prova de que se está bem hidratada, não precisa de água com sal. A água, para hidratar, ela faz muito bem. Às vezes, a gente até se sente melhor, mais disposta e muda totalmente o nosso dia.